Muito bom, Kennedy, de novo eu recorri ao pessoal do Google Trends que faz esse levantamento, aliás a ferramenta é pública, qualquer um pode ir lá e pesquisar, é que eles têm mais destreza para mexer na ferramenta e eu conto sempre com a ajuda deles para ter esses insights, mas no ranking dos governadores do mesmo jeito que a gente fez ontem o ranking dos ministros, a gente pegou todo o período do primeiro semestre quais foram os governadores que receberam mais buscas, que foram, despertaram mais curiosidade das pessoas não deixa de ser, como a gente falou ontem, uma medida de popularidade, porque se você desperta curiosidade, até que seja negativa, você está botando seu nome na roda, né, já dizia Paulo Maluf, falem mal, mas falem de mim, né, peraí deu certo falar mal, né então esse índice do Google Trends ele é importante justamente por isso que ele mostra quem está na boca do povo quem que as pessoas querem saber mais a respeito eu pedi então para o pessoal fazer dois rankings os top 10, né, os 10 governadores mais procurados de modo geral e daí eu fiz uma surpresinha mas eu vou guardar para o final no ranking do Brasil inteiro o governador mais procurado disparado foi o Tarcísio de Freitas 34% das buscas sobre governadores sobre os 27, né foram sobre Tarcísio de Freitas ou seja, uma em cada três buscas sobre governador nome de governador qualquer coisa similar foram sobre ele o que é bastante significativo em segundo lugar ficou o Banês Rocha pelos motivos errados, né ele ficou com 13% porque ele foi afastado dia 8 de janeiro por conta da tentativa de golpe que não deu certo mas que a polícia dele fez tudo para dar então ainda é o acumulado daquele período que fez o Banês ficar ali com 13% do total de buscas sobre governadores mas o Romeu Zema governador de Minas Gerais ficou praticamente empatado com ele com 12% das buscas Romeu Zema que é o outro governador que disputa de alguma maneira a distância digamos assim com o Tarcísio de Freitas a primazia de ser o candidato do bolsonarismo em 2026 quando o Bolsonaro estará impedido de disputar a eleição né então ficaram esses três nos top 3 Tarcísio bem na frente Banês e Romeu Zema e daí empatados em quarto e quinto lugares a Raquel Lira de Pernambuco e o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul depois Caiado Cláudio Castro do Rio de Janeiro em sétimo Helder Barbalho do Pará em oitavo Jorginho Melo de Santa Catarina em nono e o Ratinho Júnior do Paraná em décimo mas daí Kennedy eu fiquei pensando assim mas olha São Paulo é né o maior estado tem a maior população então naturalmente ele já vai alavancar as buscas do governador de São Paulo porque o peso né é muito grande no total então eu pedi pro pessoal do Google fazer um segundo ranking que era sem o estado governado por aquele governador então é todo o Brasil menos o estado onde ele governa pra ver se mesmo assim porque no ranking geral o Tarcísio lidera em 26 unidades da federação só não ganha em Minas Gerais que é o estado do Romeu Zema né então no ranking vamos ver como é que ficou o ranking então sem o estado onde cada um governa e aí o Tarcísio continua na frente que é um dado interessante né porque mostra a projeção pro país como é que ele nacionaliza o nome é um belo dado exatamente então o índice dele ficou 29 contra 10 do Zema que ficou em segundo lugar e 9 do Eduardo Leite então o Tarcísio além de governar o estado mais populoso do Brasil ele projeta o nome dele pra fora das fronteiras estaduais e portanto é disparado o nome que tem maior desperta mais curiosidade entre todos os governadores que assumiram agora em primeiro de janeiro até agora nesse primeiro semestre claro isso pode mudar conjuntura pode mudar enfim milhões de coisas podem mudar mas ele saltou na frente nessa corrida digamos assim pra ser o líder é o favorito a meu ver pra ocupar o espaço deixado pelo Bolsonaro depois que se tornou inelegível embora não seja uma tarefa fácil porque pode ser uma eleição difícil se o governo estiver bem pode ser uma eleição boa de não disputar eventualmente ele pode preferir concorrer à reeleição coisa que o Zema já não pode mais porque já está no segundo mandato então tem que levar tudo isso em conta e daí tem outros fatores que complicam a vida dele você sabe você já até falou quer dizer nessa reforma tributária por exemplo ele está indo de encontro não ao encontro ele está indo de encontro ao bolsonarismo ao apoiar ele está trombando com o bolsonarismo que é o único segmento realmente organizado que está fazendo campanha contra a reforma tributária nas redes sociais segundo o levantamento que eu pedi para o pessoal da Palver que monitora 25 mil grupos públicos de WhatsApp é o bolsonarismo publicando post todo dia disseminando informação falsa desinformação etc etc quer dizer o Tarcísio comprou uma briga briga talvez seja exagero mas foi para o confronto era uma posição diferente o Bolsonaro assinou uma nota contra a reforma o Tarcísio mudou a posição nele e está convencendo os republicanos e parte do PL a aprovar a reforma tem uma trombada aí velha história né Toledo rei morto reposto o Bolsonaro não pode ser mais candidato em 2026 não tem vácuo na política o Tarcísio está com cautela porque o Bolsonaro deu aquela entrevista para a Mônica Bergamo da Folha não quis apoiar o nome do Tarcísio para 2026 falou que tinha bala de prata aquelas cascatas todas o Tarcísio está aguardando justamente isso que pode ser uma eleição boa de não disputar porque ele tem a possibilidade de concorrer à eleição e vai depender muito de como o Lula vai estar o governo Lula vai estar enfim que força que ele teria em 2026 tudo bem Zé só para fechar Kennedy o Bolsonaro está descobrindo que a BIC sem carga não serve para nada que é a canetinha que ele usava quando era presidente e mais do que isso ainda tomaram a BIC dele para 2026 o PSS sem expectativa de ter BIC em 2026 está ali no máximo com uma lapiseira exatamente bom a minha síntese é veja quem são os governadores mais populares do Brasil você vai para os mais populares não quem tem mais chances de ser o Bolsonaro é porque é e e que tem veja quem são os governadores mais populares e que tem mais chances em 2026 só phen a a a a a a O que é isso?